Nós somos uma instituição que existe na cidade há mais de 40 anos. Temos um campus único a nível nacional, onde estão representadas várias faculdades, várias unidades académicas e, portanto, é para nós essencial estar neste evento onde se fala de talento, onde se fala de economia e onde nós representamos também aqui uma área importante que é a área académica. A Universidade de Lusídea é a segunda privada de Portugal, tem campus em Lisboa, no Porto e em Famalicão. Por termos uma faculdade de Engenharia e Tecnologias, por exemplo, quer a nível da parte de Marketing, quer a nível da parte de Engenharias mesmo, já trabalhamos a Inteligência Artificial e não é só de agora. Portanto, nós já há mais de 15 anos que trabalhamos a área do digital. Vamos por estar aqui também representados para dar resposta, quer aos cidadãos da cidade que nos procuram no âmbito da formação, quer também por outras entidades que podem também connosco vir a querer desenvolver ou que desenvolvamos formação para elas, nomeadamente à medida. Estamos cá para dar a conhecer a nossa atividade formativa. Este fórum, ao contrário de algumas feiras em que estamos presentes, é mais direcionado para os miúdos com escolaridade mais baixa, vem de encontro àquilo que nós temos hoje em conta oferta formativa para pessoas com o 12º ano, ativos empregados e desempregados.